I don't wear their opinion on the way you should be Ele faz aula de balé e de se luta, carapê Pesteira, pra que esconder? Um dia vai vazar e todo mundo vai saber Que essa coca é fanta, mas eu não quero beber Ele é tirado na Madonna, mas ninguém quiser sumir Não pode ver um palco, fica louco pra subir Quando bebe um pouco mais, ele incorpora A Lacléia usa a calça social Diz que ninguém joga, mas é louco pro vídeo saia Ele diz que é bad boy, mas essa pose não me engana Na parada que se não me erra, isso é Rayana Não me engana, não me engana No, I am not gay, and no, I am not straight I'm the bee in this bitch, pop pride all day I like girls, I like guys I like to eat the pussy, then I get, I like the ride Yeah, 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 I like the ride Another one Got a feeling that I'm going under But I know that I'll make it out alive If I quit calling you my lover Move on You watch me bleed until I can't breathe Shaking, falling onto my knees Now that I'm without your kisses I'll be needing stitches Tripping over myself Eccing, begging you to come help And now that I'm without your kisses Oh, I'll be needing stitches Oh my gosh, look at her butt Oh my gosh, look at her butt Oh my gosh, look at her butt You make me feel Like I'm alive again Alive again Alive again Alive again Alive again Alive again